Um debate muito polêmico foi levantado no Congresso e causou um enorme alvoroço. Durante a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e Família, na Câmara dos Deputados, a parlamentar comunista Dayana Santos, ao afirmar que crianças trans existem, trouxe enorme discussão. Não vai considerar o fato deste rebaixamento intelectual por parte de quem sequer se debruça diante dessas questões para um estudo aprofundado. Segundo e não menos importante, as crianças trans existem e as famílias constantemente têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Isso é necessário. Eu estou falando. Vamos deixar as crianças em paz. Crianças trans não existe! O colegiado discute o projeto de lei PL 280-2007 de Clodovil Hernandes sobre o casamento homoafetivo. O relator do PL, Pastor Eurico, porém, recomendou que a união de pessoas do mesmo gênero não deve ser equiparada ao casamento. Em resposta à afirmação da deputada esquerdista, congressistas conservadores reagiram ao entoarem o coro Crianças trans não existem. Criança trans não existe! Alguns dos que cantaram foram Eder Mauro, Pastor Sargento Isidoro, Marcos Feliciano e Messias Donato. Eurico acrescentou à fala dos aliados que o governo tem cunho abortista e assassino. Deputadas da extrema esquerda acusaram os conservadores de machismo e mansplaining, termo feminista que significa o interrompimento de uma mulher por homem por ele supostamente se sentir superior. A discussão foi parar nas redes sociais, onde muitos debatem essa afirmação. Esse povo trans que usam crianças, usam crianças? Dizendo que criança trans? Que criança é trans, meu Deus? Perdoai esses bandidos! Me falam de crianças trans! Quando que filho de vocês, de 5, 6, 7 anos, é 3? Ela não sabe nem como se alimentar corretamente? Seus bandidos! Se você gosta de fazer a coisa pela retaguarda, o problema é seu! O problema é seu! Vá fazer pela retaguarda! Mas largue as nossas crianças, rapaz! Bando de criminosos, rapaz! Deixe o nosso povo viver em paz! Se você gosta, viva seu mundo! Vá ser respeitado! Mas as nossas crianças brasileiras não podem ser incluídas como crianças trans! Crianças trans existem sempre! Quando foi que você se percebeu como menino ou menina? Se a resposta for sempre, saiba que muitas pessoas trans também sempre se sentiram meninos, meninas ou meninas. O problema é que no caso delas, muita gente nega essa condição com base em concepções que são produtos da nossa cultura transformada. Não seja uma pessoa odiosa! Mas e você? O que acha disso tudo? Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo se você acredita que as crianças trans existem ou não. Até o próximo vídeo! Tchau!